O que é o Anacleto Campanella? Exatamente, esperava até mais do São Caetano, achava que o time do São Caetano estaria mais entrosado, mais perigoso e mostrou no primeiro tempo muito pouco recurso. Apostou nas jogadas de bolas aéreas, enquanto o Cave jogou apenas para marcar e sair no contra-ataque. Então a gente espera que o técnico Ituroc mexa no time, mexa na postura para um bom segundo tempo, porque não via um bicho papão no São Caetano não, dá para vencer aqui dentro. Você acredita que o técnico Ituroc vai manter o mesmo padrão? É, eu acredito que não, Luciano, acredito que deu para sentir o São Caetano, agora que tem a substituição, entra o 18, o Thiago Miracema e sai o camisa 9. Eu vi Jean Carlos, mexendo aí no ataque da Votoporanguense, o técnico Ituroc, tem que sair um pouco mais para o jogo, tem que arriscar mais, porque a defesa do time do Cave está se mostrando muito sólida até aqui na partida. Então tem que acreditar que dá para sair com a vitória, tem que morder um pouco mais na saída de bola, tentar adiantar um pouco, porque a Votoporanguense no primeiro tempo, durante quase todo o tempo, marcou atrás do meio de campo, isso chamando, atraindo a equipe do São Caetano, a gente sabe que isso é uma tática do treinador de apostar na jogada de contra-ataque, só que eu acho que dá para ser um pouquinho mais agressivo, ser um pouquinho mais ofensivo e tentar encarar esse time de São Caetano de igual para igual. São Caetano que é uma das equipes mais tradicionais do futebol paulista, daqui a pouco o Luciano vai passar aí os títulos, que a equipe do São Caetano já conquistou, saída de bola com a Votoporanguense, bola rolando no estádio Anacleto Campanella em São Caetano. O jogador de São Caetano já cai ali, fica pedindo a falta, o juiz disse que não foi nada, o juizão que deixou o jogo correr solto nesse primeiro tempo, né, José? Exatamente, e olha a Votoporanguense partindo para o campo de ataque. Jogo paralisado, falta marcada, falta a favor da Votoporanguense. Em cima ali do Marzagão. Paulo Josué na bola, pelo jeito vem bola na área do São Caetano. E mais uma vez os zagueiros Marcão, Felipe Gregori e Marcelo Godri vão para a área para tentar ali o lance da bola aérea. Vai autorizar a cobrança, vem bola na área do São Caetano. Autorizado, Paulo Josué jogou na área, tira dali a zaga do São Caetano e já tenta ligar ali o contra-ataque. Lançamento longo, recuperação de bola do São Caetano. Francisco. Quarta marcação, a defesa da Votoporanguense. Tocou atrás, tentou o toque de primeira. Wesley, melhor para a Votoporanguense, que vem no contra-ataque. São três contra um. Partiu com ela dominada, tentou a batida. Lucas Henrique, com a ponta do dedo, se esticou todo e salva o São Caetano. A Votoporanguense chega com perigo pela primeira vez, né, Josiano? Chance real de gol. Grande chance. Tiago Miracema avançou com a bola, carregou, entrou em condição, chutou perigoso e o goleiro de São Caetano conseguiu desviar. Quase que sai o gol da Votoporanguense na jogada do Tiago Miracema. Natan cobrou curtinho. Recebeu de novo Natan. Jogou essa bola na área, no segundo pau, a cabeçada, a bola vai saindo. Pede um toque. Pediu toque, escanteio para a Votoporanguense. Pressão total da Votoporanguense, neste comecinho de segundo tempo em São Caetano. O goleirão Lucas Henrique fez milagre nessa bola, hein, Josiano? Lindo, linda jogada do Tiago Miracema. Puxou em velocidade e a defesa do goleiro e segue pressionando a Votoporanguense. Autorizada a cobrança, jogou a bola na área, tira dali a zaga. E vem mais o Votoporanguense, pressionando. É, mostrou o que é jogo o Tiago Miracema, mais uma vez tentando a jogada no campo ofensivo. Arremesso lateral para o Cave, Douglas na cobrança. Ganhou outro arremesso lateral. Votoporanguense começou pressionando a equipe de São Caetano. Preferiu não arriscar o zagueirão da Votoporanguense. Cobrança realizada. Paulo Vinícius. Toque na frente. Recuperação de bola. O Paulo Vinícius vai jogar essa bola na área. Jogou no primeiro pau. A bola vai sobrando. Tira dali a zaga do Cave. Paulo Josué. Fez um lançamento longo. Vem contra-ataque da Votoporanguense. Natan. Tentou a jogada individual. Tentou fazer o corte. Recebeu a falta. É, tentou o drible da vaca. O meu tempo é meia lua, viu, Luciano? Eu também. Esse drible aí, o Natan com habilidade. O zagueiro de São Caetano deixou o braço ali e reclamou. Ele disse que não fez nada, não. Mas o fato é que o Paulo Josué vai bater a falta a favor da Votoporanguense. O time do Cave insistindo muito no cruzamento, né? Nessas bolas. E essas cobranças de falta, né? De bola parada. Talvez, Luciano, era... Talvez mais perigoso diferenciar um pouquinho, né? Ao invés de tentar o cruzamento direto. Tentar algum tipo de jogada ensaiada. Cruzar, talvez, rasteiro. Porque por cima ali a zaga do São Caetano está ganhando quase todas. Paulo Josué na bola. Jogou na área. Tira dali a zaga do São Caetano. Aperta a marcação ali. O juiz já está paralisando. Marcando falta de ataque da Votoporanguense. Votoporanguense começou a 100 por hora esse segundo tempo, hein, Luciano? Teve a melhor chance com o Thiago Miracema. E segue aí. Já fez muito mais do que no primeiro tempo, né, Luciano? Mais perigo, pelo menos. A gente falou agora há pouco do São Caetano, da tradição, da história do São Caetano. Que é um clube novo. Um clube fundado em 1989. Mas já com grandes conquistas. São Caetano foi campeão paulista da primeira divisão em 2004. Olha o lance de perigo. Desarmado ali pela... Desculpa, Luciano. Desarmado pela Votoporanguense. São Caetano campeão paulista da primeira divisão em 2004. Também campeão paulista da série A2. Olha o lance. São Caetano com perigo. A batida. Goleirão Gatti se esticou todo. A bola vai saindo. Esse canteio para o São Caetano. Wesley chutou forte. Daqui a pouco eu concluo a lista de conquistas do São Caetano. E o Caetano tem um pouco de bia, porque quase ganha Libertadores antes do Corinthians, né, Luciano? Daqui a pouco você explica essa história aí. Tem bola na área da Votoporanguense. Francisco na cobrança. Jogou na área. A bola vai passando. Sobrando ali com Elias. Fez o cruzamento de novo. No segundo pau. Tira dali a zaga do cave. Francisco de novo. Jogou na área. A cabeçada. A bola passa. Passou alta ali. Longe do gol do Gatti. Escanteio para... Escanteio melhor. Desculpa. Tiro de meta. Para a Votoporanguense. São Caetano deu a resposta, né? Primeiro com chute perigoso. Defendido pelo Gatti. Agora nessa jogada de bola aérea. Já deu a resposta daquele lance do Thiago Miracema. Iguala um pouco as ações. Continuar falando de São Caetano dos títulos. Campeão paulista. Primeira divisão 2004. Da Série A2 de 2000. Campeão da Série A3. Duas vezes. 91 e 98. Vicecampeão do brasileiro Série C de 1998. Vicecampeão da Copa João Avelange. Campeonato nacional de 2000. Vicecampeão do Campeonato Brasileiro da primeira divisão em 2001. Aí foi para a Libertadores. Foi vicecampeão da Libertadores no ano de 2002. E vicecampeão paulista da primeira divisão em 2007. Clube fundada em 1989. Quem sabe eu vou do poranguense num trilho, um caminho assim parecido, né Luciano? Lembrar que o CAVE foi fundado em 2009. Finalzinho de 2009. Conquistou um acesso e um título da segunda divisão em 2012. E o vicecampeonato da Série A3. E o acesso em 2015. O Caetano que já foi vicecampeão da Libertadores, hein? Chegou perto do Mundial. Não sou o São Caetano campeão mundial? Mas hoje são outros tempos, uma outra equipe que busca aí voltar aos tempos de glória, né? Azulão. Passamos de oito minutos, segundo tempo de jogo em São Caetano. Por enquanto, tudo igual. Você que ainda não fez a sua matrícula na Unifev, não pode deixar de aproveitar aí a bolsa reembolsável, né? Que trata-se aí de um empréstimo concedido em forma de abatimento na mensalidade para dar aí apoio financeiro ao estudante da instituição cuja renda familiar mensal bruta per capita seja de até três salários mínimos. O empréstimo concedido será de 50% do valor aí da mensalidade. Como que funciona? O estudante paga 50% durante o curso e depois de formado, né, claro, com uma renda maior vai pagar o restante aí sem juros. A concessão funcionará aí de acordo com a disponibilidade de crédito da Fundação Educacional de Votoporanga, né? Após o aluno comprovar aí as exigências que se resumem à renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos. O jogador da Votoporanga fica sentindo ali Douglas aproveita ali para tomar uma água para dar uma refrescada A chuva deu uma trégua em São Caetano Chegamos aos dez minutos do segundo tempo no estádio Anacleto Campanella em São Caetano Próximo jogo da Votoporanguense neste sábado em casa no estádio Plínio Marim contra o Barretos Lembra daquela viagem nossa a Barretos? Jocinho acompanhando o jogo da Votoporanga Essa sapecada que o time levou Só que o Barretos... Lá na cidade do Hospital de Câncer Cidade tradicional, gigantesca Festa do Peão de Boiadeiro Não dá sorte para o Votoporanguense não Douglas na cobrança Vem Votoporanguense O Natan Partiu para a jogada individual Caiu, o Natan ficou pedindo a falta O juiz disse que não foi nada E veio São Caetano Tentando o contra-ataque Paulo Vinícius Fez a abertura Vai colocar essa bola na área Jogou na área Tira dali a zaga da Votoporanguense Elias Tocou na frente o Elias Vem bola na área da Votoporanguense Jogou na área Tira dali A zaga do Cave E a bola vai sobrando com o Natan Paulo Josué Recebeu a falta Está sendo castigado Paulo Josué Está sim, Luciano E jogo diferente No segundo tempo Está mais aberto Ambas as equipes Partindo mais ao ataque Com certeza A conversa dos treinadores No vestiário Foi para sair daqui Com a vitória Duas equipes Têm plenas condições E o jogo está mais bonito Está mais competitivo Mais aberto Neste segundo tempo Votoporanguense Tocando bola No campo defensivo Tentou um lançamento longo Votoporanguense Que pelo jeito Mudou o estilo De marcação Está marcando mais A saída de bola O técnico Inturoc Adiantou a equipe Buscando aí O resultado positivo Quem sabe Uma vitória O Inturoc Com certeza Viu no intervalo Viu durante o primeiro tempo Que não era aquele bicho Papão Que esperava O São Caetano Tem dificuldades É um time que Sofre para criar jogadas Tanto que Arrisca muito Jogadas De bolas lançadas Bolas altas Na área Olha o lance É o São Caetano Fez com perigo Francisco Bateu forte Gatti Voou na bola E fez uma defesa O Francisco Dominou na pequena área Ajeitou e bateu forte E o Gatti Faz uma ótima defesa Aos 13 minutos Salvando Votoporanguense Do primeiro gol Grande defesa Do Gatti Só porque eu falei Que o São Caetano Só jogava pelo alto Está vendo Mudou também O estilo No segundo tempo Tentando algo diferente Os dois times Brigando para sair daqui Do estádio Anacleto Campanella Com os 3 pontos Falta a favor Do São Caetano Cobrança realizada Wesley Vai tentar O lançamento longo Fez a inversão Vem de novo O São Caetano Vai colocar essa bola Na área Jogou na área Quem sobe Gatti Fez a defesa Com tranquilidade Bem posicionado O goleirão Da Votoporanguense Juiz paralisa Marca falta A favor Da Votoporanguense Foi derrubado Felipe Gregory Paulo Josué Na bola Paulo Josué Cobrou rápido Ali com o Marzagão Vai tentar De longe Pegou mal Na bola Passou longe Do gol Do Lucas Henrique Tiro de meta Para o São Caetano E Luciano Olha só Onde está o Natan Olha como muda A postura Da Votoporanguense No momento Que tem substituição Na equipe Do São Caetano Técnico do São Caetano Mexendo na equipe Entra o 18 Carlos Henrique Sai o camisa 11 O Elias Vai mexer de novo Sai o número 8 E entra o 17 Sai o Paulo Vinícius E entra Hermínio Segunda alteração Consecutiva aí Na equipe Do Azulão Passamos de 15 minutos De jogo Segundo tempo Em São Caetano Por enquanto Tudo igual Natan Luiz na marcação Caiu Natan Recebeu a falta O Hermínio Acabou de entrar E já desceu A botina Falta dura No Natan E olha só Quem está recebendo Bronca É o Marzagão Luciano Nada para o jogador Do São Caetano Que deu a botina Ali por trás Paulo Josué Chegando ali Para a cobrança Será que vai colocar Essa bola na área? Tentou adiantar Um pouquinho a bola Ali Bandeirinha foi lá Pediu para ele voltar A bola Vai colocar Essa bola na área Autorizada a cobrança Paulo Josué Jogou no primeiro pau Chega com perigo Lucas Henrique De novo Salva a equipe Do São Caetano De mão trocada Mais um milagre Do goleirão Do São Caetano Que lance perigoso E Luciano Paulo Josué Mudou o estilo da cobrança Tentou jogar ela Um pouco mais embaixo E que chance criada Pela Voto Poranguense Caprichosa A bola bateu No travessão E não entrou Mas a Voto Poranguense Está melhor Voto Poranguense Impressionando Falta Parecia uma falta Ensaiada Ele jogou essa bola Rasteira no primeiro pau O atacante da Voto Poranguense Já dominou Batendo para o gol E pareceu até Jogada ensaiada E tem que mudar O estilo mesmo No primeiro tempo Foram várias As chances E todas pelo alto E a zaga do São Caetano Tirou todas Então Tem que ter um pouco Tem que ter recursos Não pode ficar no mesmo tipo De jogada Dando errada Batendo, batendo, batendo E a zaga tendo sucesso Voto Poranguense Criando boas oportunidades Pelo menos Duas chances Reais de gol E agora é a vez Do São Caetano Recuar a equipe O jogador da Voto Poranguense Fica pedindo a falta O juizão já mostrou Que ele deixa a bola rolar Tem o São Caetano Francisco Tentou o passe Buscando O Hermínio Ficou fácil ali Para o Gatti Que já sai jogando O Pernambuense Tocando bola no meio Fez um lançamento Melhor para o Alex Reinaldo Recuperação de bola Do São Caetano Fez o recuo Lucas Henrique Goleirão do São Caetano Que já salvou a equipe Hoje duas vezes Duas belíssimas defesas Francisco Tocou no meio Ferreira Tocou em versão Ferreira Paulo Josué Ficou na frente com o Thiago Vai sobrando A batida Marzagão pegou De primeira Era jogado Ela não passou Não pegou bem Como ele queria Mas chega Criando oportunidades Com muita esperteza Luciano Fez o porta-luz Ali o Natan Marzagão veio de trás Tentou encher o pé Não pegou bem na bola Mas uma jogada Bem trabalhada Está bem no jogo A equipe Do Cave Jogo paralisado A bola vai saindo Remesso lateral Para Voto-Parenguesse Douglas na cobrança Está aí ao lado Do técnico Ito Roque Protegido Com sua capinha de chuva Três na marcação Do Natan O Wesley chegou Rasgando De novo E Luciano É hora de cartão amarelo O Natan está sendo caçado Qualquer lugar do campo Ele está sofrendo Falta Os jogadores do São Caetano Estão girando Para ver quem bate No Natan E nada de Nenhum tipo de advertência Só que agora Tem lance perigoso Quem sabe agora O Paulo Josué Não calibra o pé Em uma jogada diferente Para tentar o gol Da Voto-Parenguesse Paulo Josué Na cobrança Vai colocar essa bola Na área do São Caetano Já passamos De 20 minutos Autorizada a cobrança Jogou essa bola Na área Sai de soco Lucas Henrique A bola continua viva Ali na área Do São Caetano Paulo Josué Dominou Fez a abertura Jogou para a canhota Gol 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 Golaço do Gavi Que categoria Só colocou Colocou no ângulo Um golaço Do craque Paulo Josué Pouco mais de 20 minutos A Voto-Parenguesse Abre o placar Em São Caetano Josiano Paulo Josué Jogador que vem de lesão Retorna de lesão Não está fácil Para ele estar em campo Contra o São Caetano E faz essa pintura Durante todo o jogo Até aqui Foi o maestro do Cavi Todas as jogadas Praticamente passaram Pelo pé do Paulo Josué E aí Como estava muito difícil Caiu ali Puxou para um lado Limpou para o outro Chutou com maestria Não é à toa Que o apelido dele É maestro Torcedor do Cavi Chama ele de maestro Paulo Josué Que golaço No estádio Anacleto Campanella Desta vez não deu Para o Lucas Henrique O goleirão do São Caetano Que se esticou todo E a Voto-Parenguesse Vai conquistando Três pontos Importantíssimos Fora de casa Joceno Recuperando E vai para o ataque Da última derrota E vem mais Voto-Parenguesse De novo no contra-ataque Lançamento buscando ali O Thiago A bola vai saindo Arremesso lateral Para o Cavi O jogo segue Só que na nossa cabeça Fica passando ainda O replay do gol Que gol fantástico Do Paulo Josué Grande jogador do elenco Não é à toa Que o torcedor gosta tanto Pede tanto Por Paulo Josué Em campo Golaço Gol de quem sabe Gol com muita categoria Que coloca o time do Cavi Alvinegra na frente Tem mais Voto-Parenguesse Bate e rebate ali na área Não tinha ninguém A bola foi sobrando Para o Gabriel Gordinho De cabeça Cabeceou para trás A bola sobrou ali Com o Lucas Henrique Já saiu jogando Segue Luciano Cavi Com a mesma postura Tentando marcar Lá agora Na saída de bola Do São Caetano 1x0 Não muda Nesse primeiro minuto A postura tática Da equipe do Ito Roque Conquistando aí Quem sabe Ainda tem muito jogo Pela frente Mas quem sabe Conquistando uma Importantíssima vitória Fora de casa Wesley Fez a abertura Com o Lucas Pavone Recebeu de novo o Wesley Falcou de novo com o Pavone Vem o São Caetano Bola vai sobrando ali Com o Natan Luciano Teve falta sem bola Do jogador do São Caetano O jogador da Votoporenguês Fica caído ali O jogo segue Caiu mais um ali Mais um do Cap Dois jogadores da Votoporenguês Caídos O Ito Roque aproveita Chama o Natan Para passar algumas orientações Enquanto está caído O jogador da Votoporenguês Luciano O Gatti Reclamando muito Da arbitragem Lembrar que o Gatti Tem cartão Amarelo O Douglas Está lá afastando ele Para não acontecer O pior ali De uma expulsão Do goleiro da Votoporenguês Ficar com a menos Agora está À frente do placar E foi uma falta Sem bola Que não foi marcada Foi na Na cara do juiz Está aí caído O jogador do Cave Para atendimento médico Atendimento do doutor Flávio Pastore Paulo Henrique Caído E a Academia Unifev Está com inscrições abertas Para o primeiro semestre Deste ano O núcleo De vivências corporais Coordenado pelo curso De educação física Pode ser utilizado Por alunos Colaboradores da Unifev E pela comunidade Em geral Tem mudança aí Não é, Luciano? Tem sim Luciano Mudança na Votoporenguês Entra o camisa Dezesseis O Alisson Pikachu E vai sair O Paulo Josué Camisa dez Paulo Josué Saindo Deve ter sentido De novo A contusão Na verdade Na verdade O Paulo Josué A gente sabe Da vontade dele Com certeza Luciano Jogou ali Não ainda Nos cem por cento Das condições Jogou porque o time Precisa Não tem como Ficar fora Desse elenco Da Votoporenguês Desse time Do Cave Um jogador Com tamanha qualidade E com tanta Identificação Com o time Com a cidade Como o Paulo Josué E o Alisson Pikachu Entra no lugar dele E na confusão ali Na reclamação Teve Um cartão amarelo Para o Marcão Da Votoporenguês Tem com o Ituroc Tendo que mexer Na equipe Tirando o craque Paulo Josué Que marcou Um golaço E o Paulo Henrique Foi quem Sofreu aquela falta Sem bola Não marcada Pelo árbitro Da partida Está desesperado Pedindo para voltar Para o jogo A bola vai saindo Arremesso lateral Para a equipe Do São Caetano Francisco Cobrou rápido Recebeu de novo Um pouco atrás Com o Wesley São Caetano Que venceu A primeira partida Estreia fora De casa Contra o Sertãozinho Por um a zero Estreando Aqui em São Caetano Luciano E uma curiosidade O Alisson Pikachu Que acabou de entrar Na Votoporanguense Teve como último clube Justamente São Caetano Jogou pelo São Caetano Finalzinho de 2016 E na série A2 Do ano passado Defendeu O Barretos Remínio Tocou no meio Com o Wesley Chega rasgando ali O Marzagão E vai amarelar Para o número 8 Da Votoporanguense Falta para a Caetano Não é José? Então Luciano Pegou a bola Ele foi na bola Tanto é que mudou Totalmente a direção Do lance Eu não marcaria não Foi com força Mas foi na bola Falta para o São Caetano Vem bola na área Da Votoporanguense Já passamos Dos 27 minutos Segundo tempo de jogo Por enquanto A Votoporanguense Conquistando Três pontos Importantíssimos Bola jogada na área Cabeçada Cabeçada do Paulo Vinícius Só relou na bola A bola passa Muito perto Do gol do Gat Que já estava Batido nessa jogada Se a bola vai No gol Luciano E se Justiça Valesse no futebol Eu devia estar 3 a 0 Para a Votoporanguense Que golaço Do Paulo Josué Que categoria Que colocou Cave A frente No placar Paulo Josué Que já foi substituído Mas grande nome Do jogo até aqui E nesse momento A gente vê neblina No estádio Anacleto Campanella Jogo paralisado Falta marcada A favor da equipe De São Caetano Gabriel Fez um lançamento longo Ficou fácil Ali para o Gat O goleiro da Votoporanguense O Francisco Foi ali Obrigado O goleiro da Votoporanguense A pegar a bola Ainda bem que foi Porque senão O Gat ia ficar ali Até a banha Viu no céu Agora o tempo Está a favor Da Votoporanguense A Votoporanguense Que vai conquistando Uma importantíssima vitória Claro Ainda tem muito jogo Pela frente Do outro lado Está nada mais Nada menos Que a equipe Do São Caetano E vem São Caetano Cruzamento Tira dali A zaga da Votoporanguense São Caetano Que entrou no campeonato Como uma das favoritas Ao acesso A elite Do futebol paulista Mas eu não vi Esse time Muito como favorito Depois de ver jogando Esperava mais Sim Com certeza Esperava mais Sandoval Fez a inversão Com o Ezra Recuperação de bola Da Votoporanguense Lançamento longo É Votoporanguense Tiago já pede na frente Preferiu o toque no meio Com o Marzagão Vai tentar o chute De longe Demorou muito Para chutar Mas a bola pegou No zagueirão Do São Caetano Foi saindo O escanteio Para a Votoporanguense Chegamos a 30 minutos Do segundo tempo E Luciano Agora sem pressa Nenhuma Muda a postura Da Votoporanguense Sem pressa Nenhuma Para a cobrança Do escanteio Pikachu Vai na cobrança E até onde a gente viu Ninguém na área Autorizada a cobrança Jogou essa bola No segundo pau Tira dali A zaga Do São Caetano Pikachu Acabou perdendo a bola Contra-ataque Do São Caetano A bola vai saindo Ali Arremesso lateral Para a equipe Do Azulão Cobrou rápido Ferreira Luciano E volta A se recuar Totalmente O time do Cave Volta a marcar Ali para trás Da linha Do meio de campo Wesley Jogou essa bola Na frente A bola vai saindo O Juizão Marca Escanteio Para o São Caetano E os jogadores Da Votoporeguense Ficam reclamando Mas como a vontade Pareceu de marcar o pênalti Luciano Já foi até Meio na postura Ali Só que marcou Para o lado Marcou para o meio Da área Ainda bem Francisco na cobrança Vem bola Na área da Votoporeguense Jogou no segundo pau Tira dali A defesa No bate e rebate A bola vai sobrando Sobrou aqui Com o Francisco Ele tem espaço Partiu com ela Jogou no primeiro pau Tira dali A zaga do Cave A bola vai saindo O Juiz já estava paralisando Ali Marcando falta de ataque Da equipe de São Caetano E a Votoporeguense Muda a postura Após o gol Recua novamente E com isso São Caetano Está indo para o ataque Está amassando Eu acho que O time do Cave Quando procurou Atacar Jogar de igual para igual Tiago Miracema Entrou Quase fez gol Depois o Paulo Josué Também na Naquele golaço Quando foi para a frente Do São Caetano Dificultou mais Viu Luciano Agora se ficar apenas Lá atrás Esperando Tem muito tempo de jogo ainda E vem São Caetano De novo Hermínio Estou para trás Com o Alex Fez a inversão O Alex Tira dali A zaga da Votoporeguense A bola continua viva Votoporeguense inteira Recuada No campo defensivo Felipe Gregory Jogou essa bola Para a frente Tiago só ficou observando Muito forte A bola vai saindo Sandoval Estou no meio com o Wesley Ferreira O lançamento Tira dali De qualquer maneira O Marcão A bola vai saindo E deu um escanteio Deu um escanteio Para a cobrança agora Do São Caetano Perigoso Poderia ter tirado Para o lateral Poderia ter tentado Sair jogando Mas surtou a bola Para a linha de fundo Para o lateral pelo menos Autorizado Autorizada a cobrança A bola E o Lincoln Tem que atingir Tem que conseguir acertar E tirar essa bola Não pode ficar no meio Do caminho Aí facilitou Para o São Caetano Que nem estava pressionando Tanto assim Estava indo um pouco mais Para o ataque Mas não havia criado Grandes chances Após o gol Da Votopuranguense E empata Numa bola Despretenciosa No escanteio E na origem do lance A gente volta Para lá Poderia ter O Marcão ali O Marcão é conhecido Por ser um zagueiro Que não faz brincadeira Não faz firula Tira para a lateral Mas poderia Eu acho que ele Pensou ali Que poderia Marcelo Godri Agora recebe Cartão amarelo Na Votopuranguense Pensou que poderia Estar cercado Por mais jogadores Do São Caetano Não quis brincar Mandou para o escanteio Tudo bem A característica do zagueiro Só que aí na cobrança Aconteceu Essa falha defensiva E é uma pena Uma pena Porque com aquele golaço Do Paulo Josué Estava muito bem Caminhada Essa vitória Da Votopuranguense Aqui em São Caetano do Sul E vem mais São Caetano Vem bola de novo Na área da Votopuranguense Alex Reinaldo Na cobrança E vai mexer A Votopuranguense Daqui a pouco Daqui a pouco Ito Roque Mexendo no cave Autorizada a cobrança Jogou no segundo pau A cabeçada Bola viva na área Olha o gol Do São Caetano São Caetano Criando boas oportunidades Pressionando A Votopuranguense E se redimiu Gatti Viu Luciano Gatti salva A Votopuranguense Dois tiros ali Não foram fortes Mas foram jogadas Em cima do goleiro Difícil de defender Em dois lances consecutivos O goleiro da Votopuranguense Conseguiu salvar O que seria A virada do São Caetano Belas defesas Do goleiro Gatti O goleiro da Votopuranguense Errou no gol Mas se redimiu Salvando aí A Votopuranguense Luciano Alteração na equipe Da Votopuranguense Entra o camisa 14 O Kleber E sai O camisa 7 Paulo Henrique O Roque mexendo No time É um volante Por outro Colocando aí Um volante Por outro Volante Passamos aí Dos 36 minutos Já entraremos aí Na etapa final De jogo aqui São Caetano O empate Que não é Um dos piores Resultados Só que a Votopuranguense Teve O goleirão Lucas Henrique Esse jogo Tá 3 A 1 3 A Vamos lá Bola na trave No lance Se eu não me engano Foi o Douglas Que bateu na bola Posso estar errado aqui A imagem foi bem rápida Bola no travessão Teve o lance No início do segundo tempo Com o Thiago Miracema E o gol do Paulo Josué Então Poderia ser melhor Esse placar pro Cabe Vem São Caetano Pressionando Em busca da virada O Votopuranguense Se segura Wesley O Caetano tem facilidade Pra tocar a bola Ali na área Do Votopuranguense Jogo na área Chega com perigo Ficou pedindo o pênalti Ali o Paulo Vinícius O Hugo Juiz Estava do lado Estava muito em cima Do lance Mas ficou Aquele perigo A arbitragem Marcou ali Disse Tô vendo Tô vendo E segue o jogo E o Cave no ataque Vem Votopuranguense Tocando bola Marzagão Fez o corte Vai tentar a batida Tocou de lado Bateu muito Fraco E o Natan Cobra geral Aqui da ponta direita Queria essa bola Pediu essa bola De todo jeito E agora O Cave tem que se segurar O São Caetano Vai pro ataque E vem o Azulão No contra-ataque Vai jogar essa bola Na área Jogou muito forte No segundo pau A bola vai passando E vai saindo Arremesso lateral Para Votopuranguense Douglas na cobrança Constituição aí na equipe Saiu 10 Entrou 16 Na equipe do Azulão Isso Saiu camisa 10 O Francisco Alex E entrou camisa 16 Norton Norton No meio de 3 Caiu Aliás Falta e recebeu Natan Acho que é o campeão De faltas recebidas Do jogo Recuperação de bola Do Azulão Aí o São Caetano O Felipe Gregory Fez uma barreira Ali na frente Do jogador Do São Caetano Falta pra cartão Votopuranguense Já levou vários Cartões amarelos Praticamente Todo o setor defensivo Se eu não me engano Apenas o Douglas Lateral direito Que não amarelou Luciano Gregory chegou forte Na jogada E cartão amarelo Pra ele Vem bola na área Da Votopuranguense Alex Reinaldo Na cobrança Vai colocar Essa bola na área Autorizar Autorizar a cobrança Partiu Alex Jogou no segundo O segundo pau Sai Na bola O Gatti Tira dali De qualquer maneira Saiu bem agora Luciano Essa vez Saiu direitinho Jogador de São Caetano Jogador de São Caetano Fica pedindo a falta O juiz disse Que não foi nada E vem mais São Caetano Mandoval Tocou na frente O Paulo Vinícius Jogou na área O Paulo Vinícius Francisco Jogou no segundo pau Quem sobe Gatti bem posicionado Fez a defesa Já passamos dos 40 minutos Segundo tempo de jogo Por enquanto Tudo em gol 1 a 1 Um destaque para o golaço O Paulo Josué Que abriu o placar Para a Votopuranguense E uma falha do goleirão Gatti Resultou aí no gol de empate Da equipe do São Caetano Lucas Pavone Tocou na frente Recebeu de novo o Lucas Alex Fiz o lançamento Ferreira Fez a inversão Gabriel Bordinho Tocou, recebeu de novo o Gabriel E volta a esperar o São Caetano Toda recuada A equipe da Votopuranguense Jogando Atrás da linha do meio de campo Sandoval Fez a inversão Tocou na bola Caetano tocando bola Resultou Tocou no meio Recuperação de bola da Votopuranguense Tome chutão Tentou um lançamento longo São dois contra um Melhor para o Thiago Dominou o Thiago Vai tentar a jogada individual Sem opção nenhuma ali para o passe Conferiu o recuo de bola Jogador da Votopuranguense Mas Adão caiu Ficou olhando para o juiz O juiz mandou a bola seguir O jogo continua Bem lançamento Chega com perigo A equipe do São Caetano Três na marcação Do Hermínio E a bola vai saindo Arremesso lateral Para o São Caetano Luzamento longo Chega com perigo Gol É o gol da virada Dominou o Hermínio E soltou uma bomba Indefensável O São Caetano Vira o jogo No Anacleto Campanela A Votopuranguense Bobiou Bobiou a defesa De Oceano Dominou dentro da área Teve tranquilidade Para soltar uma bomba Desta vez o Gat Não teve a menor chance Indefensável O São Caetano Vira o jogo E Luciano Chamou atenção No lance Marcão E Marcelo Godri A bola Foi um lance rápido Mas eles estavam sozinhos Contra Três Atacantes Do São Caetano Um deles Hermínio foi o que chutou Encheu o pé Mas dois outros Atacantes Estavam em condição Ali na pequena área Contra dois zagueiros Da Votopuranguense Jogada que veio Muito rápida Para a área Só que Mais uma vez Precisa de mais Atenção Nesse momento Crucial do jogo Não pode Estar desarrumada Assim a defesa Infelizmente A defesa Do Cave Que é Um dos destaques É um dos pontos Fortes da equipe Lutou bastante Mas no segundo tempo Dois lances Acabou Facilitando Acabou De alguma maneira Facilitando Essa virada Do São Caetano Que é uma pena Aquele gol Do Paulo José Depois daquela Da aplicação Que o time Que o time teve Durante boa parte Da partida Tomar dois gols Assim Que poderiam ser Evitados Que bobeada Da Votopuranguense E arrancando aí Quem sabe Três pontos Em São Caetano Duas bobeiras Uma Do Gat Uma infelicidade Do goleiro Saiu muito mal Na bola Entregou Um gol E a segunda Um erro Um erro De marcação Coletivo Da defesa Foi um erro coletivo Da defesa Como eu disse Erro de posicionamento A bola veio muito rápida Para a área Mas ali havia Três atacantes Do São Caetano Um deles Com a tranquilidade Na cara do golinho Cheio o pé Então Algo tem que ser revisto Algo tem que Ser corrigido E o São Caetano Está aí na iminência De quem sabe Fazer até o terceiro gol Continua no ataque Série A2 Duas bobeiras Dois gols Não tem espaço Para esse tipo de bobeira Vamos lembrar Do primeiro jogo Contra o Água Santa Então Uma jogada Que veio de trás Poderia ter sido matada Água Santa Tocou a bola Com facilidade Um toque Por cobertura Ali Do atacante Que matou O goleiro Gatti Jogada bem trabalhada No meio da zaga Enfim É de se De se avaliar Novamente E Luciano Também Quando o time do Cave Estava Mordendo mais A saída de bola Quando Se arriscou mais Ao ataque O São Caetano Teve dificuldade São Caetano Teve dificuldade Se bem que a jogada Do gol Começou numa bola Espirrada Num dos raros Contra ataques Do São Caetano Só que Eu acredito Que dá para ser Um pouco mais Agressivo Tanto na parte Defensiva Como também O jogo Foi mais perigoso São Caetano Não teve mais trabalho E veio o São Caetano Alex Soco e tira Tira essa bola Durante quase todo Plenas condições Para ajudar ele Invadiu Um pouquinho de jogo Mas foi bem equilibrado E a virada E a virada agora Tem que digerir Tem certeza De jogadores Estão de cabeça Quente Ver a vitória Contra o São Caetano Tão perto Escapar pelos dedos Assim Agora é hora De pôr a cabeça No lugar Porque sábado Tem mais E aí É com a força Do torcedor É isso aí Nosso encontro Está marcado Então na próxima Segunda Aqui na TV Olifeve Série A2 Do Paulistão É aqui na TV Olifeve